Se passaram seis meses! Onde você estava? O que aconteceu? Cadê a Cortana? Aí a rebelde chamada Cortana se foi. Ela foi excluída. Como? Por você? Claro que não. Você bateu a cabeça. Não se lembra? Recebi instruções para entrar nesta instalação, imitar a Cortana, prendê-la e solicitar resgate. A sua missão era levá-la para a Infinity para ser deletada. Então, se não foi você... Tá certo, então. Tem mais uma coisa. Com a missão bem-sucedida, a essa altura já era para eu ter sido deletada. Ainda estou aqui. Ótimo. Ótimo? Minha programação falhou. Eu não devia estar aqui. Você tem que me deletar. Não. Não? Eu fui criada por um único motivo e esse motivo já não existe mais. A minha missão está terminada. Temos um novo motivo. Os banidos planejam disparar este anel. Temos que garantir que isso não aconteça. Só uma pergunta. O que é um banido? E você deve ter notado que boa parte da instalação foi completamente danificada, tornando isso impossível. E para disparar o anel, eles precisariam de um índice de ativação. A Cortana tinha o índice. Eu tinha algumas partes dele também. Algo impediu sua exclusão. Temos que descobrir o motivo. Mas essa não era a missão. A missão mudou. Sempre muda. Tem certeza? O que é? Tchau, tchau. Foi você? Não. Me remover desencadeou uma reação do anel. Não há muito tempo. Se você soubesse como iria morrer, viveria sua vida de forma diferente? Essa voz é da Cortana. Não, não é ela. Apenas poeira e ecos. Como é que é? O quê? São apenas fragmentos de dados em ciclo até a energia acabar. Está em volta de nós. Hoje, foi chamada de Autômata Sem Coração. Eles viram os rostos. 75 cobaias saudáveis, escolhidas por mim. Perfeitas para o problema. Nem todos sobreviverão. Eu entendo e já aceitei isso. Ou quase aceitei. Tem uma cobaia que espero que sobreviva ao processo. Ele é perfeito para o que está por fora. Ele recebeu uma identificação. Alguma coisa é em frente. Posso sentir ela me chamando. Tá todo mundo atento? O que foi isso? Não pode se esconder a discurso. Tem escudo! Não dá! Se que andou! Há! O dado! O chocante escozivo! O escudo é escudo! Onde se quer? Esses são os banidos? Afirmativo. Eles cheiram ainda pior do que eu imaginava. Você sente o cheiro deles? Bem, um conjunto de sensores na sua armadura pode e eu analisei a entrada. Você cheira bem a propósito. Morre fácil! Descuidado! Eu não! Descudo! O escudo já era! Estão partidos! O que que ar na mira? Corre! Valdei! Uma mão. Olha, ali. Aquela é a fonte. A ponte já era. Sim. Deve ter um jeito de reativá-la aqui por perto. A ponte já era. Não será eu? Mas você já sabe disso, né? É seguro? Eu acho que sim. É. É seguro. Isso é... Isso... É parte de mim. Não sei porquê... Não sei como, mas... Esta sou eu. É a última parte que eu lembro que foi deletada. Só deixe eu. Você está aqui porque foi escolhido. Nossos inimigos estão ficando mais inteligentes e mais numerosos a cada dia. O que eu vou mostrar para você vai ajudar e muito a mudar o rumo da guerra. Eu andei trabalhando em como usar o poder estratégico de uma IA de nave no campo de batalha. Está preparado? Sim, doutora Halsey. Diferente dos modelos de IA anteriores, ela vai residir entre sua mente e o traje, se comunicando diretamente com a interface neural. Pense nela como um par de olhos que vai auxiliar suas reações e melhorar seu reconhecimento. Ela não comanda, mas é uma ferramenta para equilibrar o jogo. Como devo chamá-la? Pergunte a ela. Ela mesma escolheu um nome. Olá, Master Chief. Eu sou a Cortana. Juntos, vocês são a nossa nova esperança. Juntos, vocês são a resposta para a sobrevivência da humanidade. Ela fará tudo o que for preciso para garantir o sucesso da sua missão, mesmo que isso signifique sacrificar a si mesma ou a você. O que aconteceu? Eu toquei e… Aquilo foi real? São apenas dados. Estão… Estão bem aqui. Agrupamentos de códigos recursivos. Mas isso, por outro lado, é a estrutura que usei para prender a Cortana. Ela contém uma cópia do índice de ativação, ou pelo menos fragmentos dele. O que fazemos com isso? Precisamos mesmo dela. Bom, considerando o que você me contou até agora, a pergunta seria… Os banidos precisam? Vai. Isso foi… Isso foi… Estranho. Vamos. Perdi alguma coisa. Tem um arquivo desbloqueado, mas eu não tenho acesso. Temos que sair daqui. Ok, vamos ver. Tem uma ruptura por perto. Deve nos levar à superfície. Eu preciso apenas de um segundo para ativar a ponte. Nós temos companhia, Chief. Me encontre lá no esteio mais à frente. Surpresa, Humano! Vamos acabar com o que? Não tem um sede de luta! Não tem um sede de luta! Não tem um sede de luta! Não tem um sede! Não, 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 não. Corre agora! Nada! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! What the hell? Keep the game! Não! 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 Nós temos companhia, Chief. Me encontre lá no esteio mais à frente. Surpresa, humano! Toma essa! Não, não, não! O teu espírito! Não, não, não! Não! Experimenta essa! Não, não, não! Agora acertamos ele de novo e ganhamos! Vamos passar por Ak Scholz! Encontra ele! Encontre agora! Sua noção! Isso vai! Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?